bom então fala aí pessoal do tubo tranquilo com vocês estamos de volta com mais vídeos no canal aqui de megamen x4 fazendo a campanha do zero né e beleza pessoal só antes de mais nada para o pessoal que não está inscrito no canal se querem perder aquela força como sempre fica a vontade de deixar o link para a gente comentar se embora então que a gente recebeu as vezes aí estão dizendo que a gente recebeu uma mensagem da replic força né vamos ver qual é que é a colonel o antigo zero não te fight me a cara é desesperada é coitado e é eu tenho aqui a com zero tem a historinha Colonel! What? I'm disappointed in you, Colonel! Ahhhh! Ahhhh! What is it you're doing? It's not too late. Stop the coop now! Is that your decision? Prepare yourself! Prepare yourself! Stop! Please! Brother, please! Não se lembra? Zero saved my life! Nossa, essas dublagem, cara. Tá louco. Ha, 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 ha. I'll stay alive for now. I'll never stop. Hey, Zero! E tu, Zero? Tu vai deixar? Zero, please! Don't break with my brother! If you draw me free, that one of you may end up... Someone must stop Repliforce! Zero! Tchau! Cara, mano. É meio zoitinho, tá? Essa parte aí. Nossa! Não tem luta! Não tem... Nossa, cara. Com o X a gente luta. Aqui é só historinha, pô. Que sacanagem! Ah, eles lutam com a gente. Ha, ha, ha. Ai, ai. Tá louco, mano. Beleza. Tô com zero é mais fácil, pô? É um boss a menos? Ha, ha, ha. Então tá, né? Deixa eu ver aqui. Eu até me perdi na rotação que eu ia fazer aqui. Deixa eu ver. Acho que não... Acho que daqui pra frente, qualquer um que a gente for, a gente sai de boa. Tá, deixa eu ver. Cara, que seria com os poderzinhos, né? Pra facilitar. Ahn... Deixa eu ver. Bom, vamos nesse aqui, vai. Vamos no... Já que a gente já terminou o Magma do Run, pra quem tem dificuldade, né? A gente tem um golpe de fogo aí pra ir nele, então. Frost Auros. Ok. Beleza. Eu tenho que lembrar de ir por cima, mas voltar por baixo, né? Oh! Boa azei do Mega Man 3, né? Eu tenho que lembrar de voltar pra ir embaixo ali, né? Pra pegar o coração. Ótimo. Beleza. Vamos voltar. Talvez nem se eu vou voltar pra ali. Foda. Aqui é o lugar pra... Ah! É aqui então o lugar pra se encher os substantes, né? Vamos lá. Toma cuidado aí dos bala desses GLA que pode matar, tá? Pra só se eles spawnar em cima de vocês. Pega o coração. Poxa, mais uma vida lá, não brinca? Ahn, é aqui embaixo. O pulo duplo vai ser... Ó, vamos cortar o que vai terminar essa fase aqui, né? Tá, vai ter um negocinho lá no final. Ai! Eu acho que deve ser pra pegar com pulo duplo, eu acho. Deve ser chatinho pegar com zero aqui, ó. É, mas dá pra pegar de boa. Eu já assisti o... Jetskizeiro aí se embora, que a gente vai embora aqui. Uhu! Oh! Ai, deixa eu pegar a vida aqui. Uhu! Tem alguma coisa? Tá, não tem nada, não bate. Uhu! 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 O pinguim lá. O chefinho do Mega Meio 1, né? X1. Uhu! 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 Não dá pra sair com dash então, pô! Uhu! Olha, mini boss chato, hein. Nossa, ele não se preparou? Foi eu que não percebi. Isso aí! É, eu me esqueci de usar o golpe novo, né? Aqui só... aí ó a gente pode fazer assim também sei o foguinho quebrasse foguinha brava né quebrasse o gelo errado o negócio de hoje é meu nome a coisa em dois poucos erros que eu vou tentar tomar um certo cuidado que mais que a gente não precisa ter cuidado com o zero ai hu 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 vamos por cima primeiro né só pra carregue pegar o W aqui come aqui Uou! Pô, a gente já pegou toda a fase, né? Que é o sub-tank... W... E o coração lá no começo, né? A gente só tá brincando aqui na fase mesmo. E eu tô na gelinha. Uh! Uh! Hey! Acho que não tem mais nada nesse gelo aqui. Vamo embora. Ah! Por cima, acho que eu tinha ido pro bachelor a última vez, né? Uh! 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 Espera! Ah, não dá pra voltar. Agora foi. Não, não, não! Não vai curtir o cenário não, pô! Cara, esse pulo giratório aqui, mano, tá louco. Muda completamente a gameplay do zero, cara. Tá louco ali, isso ali. Fica muito mais fácil o jogo, esse pulo giratório, mano. Que ele se protege totalmente o lado do pulo, cara. Deixa eu pegar uma coisa aqui, não dá pra tá sendo enchido. E chegamos no base, então. Ele deve ser um pouquinho mais chato com o Zef Porque a gente tinha que se aproximar com a Atena Ah, um monte Não tem tempo no Junior Ei, shut up, fight your hands Ah, um monte Ah, um monte Ah Vamos quebrar o hielo aqui, né Preciso de voltar por aqui Oh Nossa Ai Tá, também não tornei desnecessário, né Agora já era pra ele Bem tranquilinho se tiver feito Só na palhaçada ali, aquele dono mesmo Eu amo Yo-hetu-za Yo-hetu-za Dó mais S, botão no ar, tá Pra baixo mais o triângulo lá No ar Dive attack Beleza Vamos salvando aqui então Tchup, tchup E é isso aí então pessoal Vamos finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado por acompanhar até o final Lembrando que se você não tá no canal Se inscreve e pede aquela força como sempre Fica à vontade de deixar a gente aparecimento Comentar qualquer coisa que quiser E nos vemos até o próximo vídeo então pessoal Eu fui Até mais